Você já ouviu falar que óculos vicia? Muitos pacientes retardam ao máximo o início do uso do óculos por imaginar que uma vez que começarem, não vão poder nunca mais viver sem eles. Na realidade, o que acontece é que uma vez que você começa a enxergar melhor, ter uma visão mais nítida, toda aquela sua energia se concentra em outras atividades da sua vida e não em simplesmente tentar ficar enxergando melhor. Então, a pessoa pode se dizer de uma certa maneira que é um vício porque você não quer mais ter aquela visão ruim. Você quer ter uma visão melhor e isso te dá um bem-estar e uma melhor qualidade de vida.